A CIDADE NO BRASIL 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 Você está me dando sono Round 2 Fight You win Você tem técnicas, mas não tem alma Você tem que ter cuidado E aí K.O. Round 2. Fight. Round 2. Fight. Você tem técnica, mas não tem alma. K.O. Tchau! Você tem técnica, mas não tem alma. Mata-se também. Mata-se também. Tchau! Você tem técnica, mas não tem alma. Round 1. Fight. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Corre de volta. Corre de volta para sua mamãe. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.